Onde está você, com o meu ukulele? Você apareceu e desapareceu Não deu nenhum sinal e eu fiquei tão mal Fiquei até sem sono e também fiquei sem fome, eu sei Bem que o Benito me avisou Que é violão sem presta a ninguém Logo eu que sou tão distraído Mas se você quiser, pode me devolver É só deixar no banco daquela velha praça Só peço que não demores, não perca tanto tempo Estou tão entristecido, estou tão deprimido Eu sei Hoje sou eu quem está te avisando O ukulele não se empresta a mim Deixo nesse fonte o meu recado O ukulele não se empresta a ninguém Deixo nesse fonte o meu recado O ukulele não se empresta a ninguém O ukulele não se empresta a ninguém O ukulele não se empresta a ninguém